Olá, sejam bem-vindos ao canal. Gente, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, nem tanto, né? Na verdade, eu quero falar com vocês sobre os lançamentos. A inauguração da loja vai ser dia Bells, dia Bells do Delos, guarda essa data aí. E eu vou trazer algumas informações aqui pra vocês, sim, eu vou trazer imagens desse dia tão especial. A loja, até onde vocês já sabem, eu trabalho é com aqueles produtos que estão em ação. Sempre trouxe eles aqui no canal pra vocês, sempre falei deles, vocês aí, acredito eu que tem bastante cliente aí da loja assistindo esse vídeo, mas a loja, como ela mudou de local e ela mudou também, mudou não, ela acrescentou mais coisas, a gente vai trabalhar com a linha de cosméticos também e uma linha de moda íntima, desde cuecas, meias, pijamas e lingerias. Mas isso tudo vocês vão ver no site que vou deixar aqui, aqui pra você estar acompanhando, tá bom? Mas, agora eu quero falar a respeito de uns produtos que me chamou a atenção demais e eu vou falar deles aqui pra vocês. Alguns estão aqui, mas eu vou ver se eu falo de alguns dos mais interessantes. Que pra você que tá aí me assistindo homem e mulher, olha isso. Esses três aqui eu tenho que falar hoje nesse vídeo, então eu vou falar de uma forma resumida e eu vou nem fazer cortes nesse vídeo, acredito eu, que eu acho que não vai errar tanto, eu vou lembrar tudo, porque eu apaixonei todos esses produtos. Vamos lá, pras mulheres. Esse aqui é pra mulher, ele não é desodorante lá pra baixo, ele é um produto pra mulher carregar na bolsa ou usar no trabalho, enfim. Funciona assim, as mulheres saem, vão pra baladra, se divertem, saem de casa e vai ao banheiro. Vai lá, passa papel, seca, mas sempre fica alguns resíduos lá, né? Lá embaixo que eu tô falando. E quando esse produto é aplicado, ele faz a higienização, ele faz... É tipo o que tira todas as bactérias que circularam ali na região, faz a limpeza correta, não atrapalha o pH. É um banho que você dá na gata, por isso que ele chama banho da gata. Você pode estar na balada, encontrou que aquele cara tá conversando, tá trocando ideia e vai no banheiro, suou, foi pra pista de dança, voltou, foi no banheiro de novo. No final ali dessa noite, você já vai ficar um pouquinho ardida lá embaixo, né? Aí o que você faz? Dá o banho na gata. No trabalho também, no seu dia a dia, você pode usar ele. Então, esse é um produto que eu gostei muito, que você vai encontrar lá na loja. Se você não mora com a Minha Esperança, se você mora em outra região, pode pedir no site que eu envio pra você. Então, você dá o banho na gata onde você estiver e é um banho de verdade. É com todos os componentes necessários para a higienização dessa região ficar, ó, perfeita, tá bom? E não precisa usar só pra ter relação, não. É o uso no dia a dia também. E assim que você se sentir desconfortável com a sua região lá embaixo, você passa, tá? Vamos pro próximo. Esse é do interesse masculino. Desodorante, vocês já usaram muito. Acredito eu que praticamente todo mundo usa desodorante, né? Deveria, no mínimo, com esse calor que tá. Então, eu trouxe uns desodorantes aqui. Fora os outros que tem na loja, esses são especiais. Eles vêm com componentes e eles são desodorantes de testosterona. Mas como assim? Como que isso funciona? Ai, esse que eu gostei, gente. Ele deixa um cheiro de macho, um cheiro gostoso no homem. Mulher apaixonada por cheiro de homem, cheiro de masculinidade. Principalmente se o homem não tem aquela voz afeminada, né? E não tem aquele ar de homem com... Como que fala, gente? Tem homens que são mais masculinos. E tem homens que têm mais sensibilidade, são mais femininos, né? E energia, gente. Energia masculina e energia feminina. Energia masculina e energia feminina. Tem homens que é assim. E essa energia masculina desperta muita tensão nas mulheres. Porque a mulher quer aquele homem protetor, aquele homem que defende ela. Ela quer ser abraçada, ela quer estar em proteção. Ela quer que o homem a proteja, que o homem a defenda, que o homem a faça chegar lá. Ela quer a masculinidade total do homem. Inclusive no tom do seu gemido. Então, esse desodorante, ele vai fazer você ficar com esse cheiro de homem. Que toda mulher gosta. Toda mulher fica doida quando vê um homem. Pode estar até suado que elas gostam. Então, é sobre isso. Isso que é um desodorante que vai te deixar com um cheiro, assim, que vai espalhar. De homem, de potência, de testosterona. E esse cheiro, você vai sentindo e você vai ficando mais potente. Porque o cheiro, ele atua diretamente no sistema nervoso central. E mais, nas mulheres, só de sentir, elas vão ficar doidinhas. Doidinhas por você. Então, esse ó, ia cair aqui. Esse desodorante aqui, gente. Eu apaixonei só de olhar o cheiro aqui, ó. Ai, gente. Não, só testando pra vocês verem. Isso aqui é diferente. Muito diferente. Então, se gostou desse também, a gente vai entender ele agora. Difícil até de você encontrar dele, tá? Isso aqui é exclusividade da loja. Exclusividade Grazi Dutra. E o outro, gente, é pra falar dos homens que não fazem higienização na região. Você sabia que os homens são pessoas que, no Brasil, praticamente mil homens por ano. Corta banana. E qual o motivo? Desenvolveu, óbvio, desenvolveu uma doença, uma infecção e foi necessário cortar. Mas qual que é o motivo dessa infecção ter acontecido? Falta de higiene. O cara vai lá, toma banho, passa sabão, sabão, esfrega ali embaixo. Mas não puxa a pele, não tira os resíduos ali. E aquilo fica oxidando. Você já percebeu alguém que tenha, ou você mesmo, tem uns resíduos brancos no seu pé? E isso é falta de tirar, de limpar, gente. Isso é acúmulo de escavação de pele, acúmulo de oleosidade, acúmulo dos resíduos de alho que o nosso corpo libera. Você tem que tirar isso daí. Isso daí se oxidar por muitos dias vai dar odor forte de queijo e depois vai acabar oxidando e transformando em fungos que viram bactérias. Aí bactérias já começam a afundar, a entrar na sua derme, na sua pele, na sua mucosa e aprofundando ali, criando aquela bactériazinha. E aí só deslancha. Aí aumenta e você vai parar no médico. Chega lá, já atingiu pontos que não tem mais salvação. Já atingiu ligamentos, hastes de sustentação do seu pé. Por isso que você nem ficando forte demais, tá? Quando você vai ter relações. Por isso que a lavagem é essencial. Puxar a pele, lavar ali no pescocinho da cabeça pra ficar tudo limpinho, gente, higienizado. Lavar o saco embaixo. E por isso que, ó, já trouxe também. Tem vários lá na loja. Tem cueca também. Fiz um vídeo aí, tô só esperando ser liberado, sobre o lado certo de você colocar o pé. Que fala, inclusive, sobre as cuecas. As maneiras de você utilizar os tecidos. Enfim. Então, esse aqui é um sabonete também. Que tem um cheirinho, assim, macho. Alfa de ser. Que é secreto aqui desse produto. Então, é um perfume delicioso. Que você vai deixar o seu pé encantador. Então, você vai lá, raspa tudo. Passa esse sabão. Lava direitinho. E come bastante abacaxi. E coloca uma cueca box. E vai pro teu encontro. Depois você volta aqui e me conta. Um beijo, gente. Da próxima eu falo sobre mais produtos. Senão esse vídeo vai se entender. Porque é muita coisa que chegou. Mas aos pouquinhos a gente vai trazendo aqui no canal. Torçam por mim. Torçam pela loja. E eu vou torcer por vocês. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.